grupo junino mistura fina 2023 presidente silvia souza diretoria maria do carmo rita coreógrafo nonato merlo apresenta sua miss simpatia libni johnny asa branca é um pássaro com um simbolismo grandioso e marcante na história do nordeste e mais específico no período da seca referência de uma das maiores canções do ícone luiz gonzaga personificamos e trazemos para este são joão como o simbolismo de amor e fé que carrega o povo nordestino a bomba do espírito santo o sertão não chama ninguém às claras mais porém se esconde a cena o sertão está em toda a parte o sertão é dentro da justiça ó que estrada mais comprida ó que légua tão tirana ai se eu tivesse asa então hoje eu vi a ana eu perguntei a deus do céu ai porquê não e se eu tivesse as grandes eu vi o que eu tomara o coração e para o coração mas no final eu vi o que eu tomara o coração e por eu vi o que eu tomara o coração Nas terras de Mugachum, da Fazenda Caissara, em 1912, vem o mundo em minha cara. Dia de Santa Luzia, por isso é que sou luz. No mês em que Cristo nasceu, por isso é que sou feliz. Amém, amém. Senhoras e senhores jurados, apresentação de Livni Johnny, representando a mistura fina.